Vocês viram que o Bolsonaro quer ir para o pau contra o STF. O problema é que toda vez que o Bolsonaro vai para o pau, quem acaba levando o pau é justamente ele. E daqui pra frente ele vai levar muita paulada, principalmente do Senado. Porque o Bolsonaro entrou com um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes, ministro do STF. E eu já expliquei pra vocês no vídeo hoje mais cedo que, na verdade, tudo isso é um recado de Bolsonaro para algumas pessoas. É um recado de Bolsonaro para o Alexandre de Moraes no inquérito das fake news. É um recado também para o Ciro Nogueira Mourão e afins que acham que podem comandar o governo. E eles não podem. Bolsonaro está dizendo, sou eu que mando aqui e vocês abaixem a bola. Só que quem vai abaixar a bola é o próprio Bolsonaro, porque ele provocou uma reação em alguns agentes importantes da nossa República e também do nosso país. Eu vou explicar como que Bolsonaro se deu mal e muito mal com esse pedido de impeachment contra os ministros do Supremo. Que até o momento é só do Alexandre de Moraes e eu duvido que ele vai protocolar contra o Barroso. Mas antes, clique no botão de gostei, ative as notificações, seja membro também aqui no canal. É o melhor programa de membresia de todo o YouTube político. São conteúdos adicionais, dois vídeos por semana por apenas R$1,99 por mês. É muito barato. E hoje pela manhã, quando eu abri as notícias para ler o que estava acontecendo, saiu lá que Bolsonaro havia pedido o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Só que todos os jornais, todos eles foram unânimes. E eles falavam, olha, isso aí não significa nada. Bolsonaro, na verdade, só está querendo usar essa situação do Sérgio Reis, do STF, do Alexandre de Moraes, para colocar gasolina no gado dele, movimentando assim as mobilizações do dia 7 de setembro. Ou seja, até a imprensa tradicional, finalmente, começou a perceber que Bolsonaro é um bravateiro. Ou seja, qual foi o consenso da imprensa? Que essa história de impeachment, na verdade, é mais uma balela de Bolsonaro para atiçar o gado dele. E isso é muito ruim para o presidente em termos de credibilidade. Eu não estou falando em credibilidade que é sendo refletida nas pesquisas de aprovação do governo. Não, não é isso. É uma queda da credibilidade com relação à população, sejam opositores ou aliados. Mas, principalmente, opositores. Por quê? Quando você começa a ter a grande imprensa passando uma mensagem para a população, você começa a consolidar uma visão. E mais pessoas começam a ter aquele tipo de percepção. Então, quando você começa a ver um ato desse do Bolsonaro, que supostamente é uma afronta às instituições, mas que, na verdade, é só uma bravata, a população começa a ter uma noção de que Bolsonaro é um bravateiro. Então, nós não precisamos ter medo dessa retórica de golpe, porque não vai ter golpe nenhum. É só mais uma mentira de Bolsonaro, como tantas outras que foram se acumulando até a presente data. E quando você começa a perder o medo do golpe do Bolsonaro, as pessoas começam a agir. E é isso que está faltando para uma parcela da população brasileira. Ó, Bolsonaro vai dar um golpe. Ó, o que ele está falando. Mas ele já começa a ter essa mentira. Ele não vai dar golpe nenhum. Ele é só um bravateiro. Ele só fala. Ele só é um papudo. Então, a gente pode fazer as nossas ações, nós podemos fazer as nossas ações contra o presidente, que ele não vai fazer absolutamente nada. Então, esse é um ponto negativo, que é o primeiro pau que Bolsonaro leva. O segundo pau, e aí é um pau um pouco maior, que é o de Rodrigo Pacheco. Porque Bolsonaro deu agora a chance do Pacheco, o presidente do Senado, mostrar que, na verdade, ele é um homem, não um saquinho de pipoca. Porque Pacheco, ele é um covardaço. Nossa, como Pacheco, ele é um covardão. Ele parece, inclusive, aquele personagem Fint do American Pie. E o apelido Fint era justamente Cagão. Porque ele tinha problemas ali, né, de banheiro. Ele tinha esse problema. Ele não ia no banheiro na escola, ele só ia em casa. Aí armaram pra ele, ele acabou fazendo no banheiro na escola, entrou no banheiro feminino. Foi uma vergonha, né, que fizeram com ele. Se você viu esse filme American Pie, você vai entender, porque é a cara, é a cara do Pacheco. E o Pacheco agora tem uma chance, porque a bola tá com ele. O pedido de impeachment caiu justamente no cobre do Pacheco, porque ele vai para o Senado, não passa pela Câmara. E o Pacheco tem, de fato, a chance de mostrar que ele é alguém que tem condições de ser a terceira via. A bola tá no pé do Pacheco agora. O bonde passou. E ele tem que mostrar que ele não é somente um conciliador barra covardão que está ocupando a presidência do Senado. O Pacheco, ele é um político jovem. E quando eu falo político jovem, não só na idade. Ele não tem muita experiência. Conseguiu, na época de deputado, pegar a CCJ lá na Câmara dos Deputados, que é uma comissão importante. E agora ele é presidente do Senado no primeiro mandato dele. Então, uma situação pra ele inédita, única, e a oportunidade está agora. Ele precisa mostrar que ele não é só alguém para ter destaque nos bastidores. O Kassab queria que o Pacheco tivesse destaque, tivesse a oportunidade de aparecer pra população e para o país. Essa é a oportunidade. É a oportunidade de nós sabermos. Pacheco, ele é um covarde ou ele é um homem? Qual vai ser a postura dele perante essa situação? Não adianta somente arquivar. Não adianta somente arquivar, Pacheco. Porque a gente sabe que você vai querer fazer isso. Vai querer sentar em cima de boquinha de síria e vai falar, você precisa ter uma posição. E a gente sabe que se posicionar não é o forte do Rodrigo Pacheco. Mas ele está com a faca e o queijo na mão para mostrar que ele é a terceira via. E isso é péssimo para Bolsonaro. Por quê? Porque Pacheco pode trazer integrantes da direita que hoje estão com Bolsonaro para ele enfraquecendo ainda mais o presidente podendo tirá-lo do segundo turno. Há essa possibilidade. Existe sim essa possibilidade. E outra, se Pacheco começar a sentir o gosto da possibilidade de ser presidente em 2022, é um adversário eleitoral forte que tem um cargo de respaldo. Ele é o presidente do Congresso. Não é um adversário agradável para Bolsonaro ter. Mas como é o Pacheco e ele tem aquela cara de leite escorrido, dificilmente vai acontecer alguma coisa. O outro problema, aí agora, Bolsonaro pode continuar levando pauladas no Senado. Mas é com relação a André Mendonça, um ministro terrivelmente evangélico, que foi ministro da Defesa, da Justiça do Bolsonaro e agora está pleiteando uma vaga para o STF. Bolsonaro não fez o rito convencional, que toda vez que você indica alguém para o STF, alguma coisa do tipo, é importante que você vá, converse, negocie, faça o chamado beijamão. Bolsonaro não fez isso. Quem está fazendo é o próprio ministro, o André Mendonça. Só que essa reação do Bolsonaro pedindo impeachment do Alexandre de Moraes pode fazer com que o André Mendonça não vá para o STF. Inclusive, as pessoas já estão dando como garantida que já era o sonho do André Mendonça. Sobrou lá para o ministro terrivelmente evangélico do Bolsonaro, porque eles vão começar a postegar, protelar isso, arrastar, 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 até que não haja a mínima condição. Isso poderia provocar um problema institucional e burocrático, porque o STF, com essa vaga que está aberta ainda, tem apenas 10 ministros. 10 ministros são 5 de um lado, 5 do outro. Então, o que poderia acontecer? Impasses em algumas decisões. Mas o STF, pelo que está sendo apurado, está muito bem organizado, não teria nenhum tipo de problema ali com eventuais empates, tá bom? Então, é um problema que pode acontecer? É, mas eles já estão organizados para ficarem com 10 ministros por um período um pouco maior. E a chance de André Mendonça, o ministro terrivelmente evangélico, ocupar aquele cargo é praticamente nula nesse momento. O que é ruim para Bolsonaro? Porque o que acontece? Quando o Bolsonaro nomeou o Cássio para ser ministro, aquela era uma vaga dos evangélicos que o Bolsonaro gosta de fazer aceno para os evangélicos. E aí, o que aconteceu? Ele não colocou o ministro terrivelmente evangélico, colocou alguém na conta do Bolsonaro. Falou, eu faço isso no momento seguinte. A oportunidade passou, o André Mendonça está aí, mas talvez não consiga ser ministro do STF. Já é mais uma bola fora de Bolsonaro com um grupo que lhe é muito caro. O apoio dos evangélicos é numeroso. A gente fez as contas aqui no livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro, o livro do canal que a gente publicou lá em 2020, em março de 2020, mas ainda está muito atual, que a quantidade de evangélicos propensos a votar em Bolsonaro é em torno de 12%. É a votação do Ciro Gomes em 2018. E o Bolsonaro teve problema com a Universal, teve problema com a Edir Macedo, a situação está meio tensa. Quem vai ser o vice de Bolsonaro? Por que ele não vai para os republicanos? Sair com o candidato? Então, é uma situação com os evangélicos que também fica um pouco tensa. Talvez sinal amarelo. E o problema, que a gente até vai ter que discutir, aprofundar isso em um outro vídeo, é que não é somente a indicação do ministro do STF, do André Mendonça, que passa pelo Senado. A recondução de Augusto Aras também passa pelo Senado. O Bolsonaro quer reconduzir Augusto Aras à PGR, e ele é a principal linha de defesa do presidente. Qual vai ser a postura dos senadores com relação a Augusto Aras? O Senado e o Judiciário, depois desse pedido de impeachment, todo mundo sabe que foi um recado, mas a situação ficou estranha. O nariz está torto, eles estão em guerra. Como vocês viram no meu vídeo pela manhã. Qual vai ser a postura de Aras? Aras vai ficar ao lado de seus pares no Judiciário, ou Aras vai abaixar a cabeça para Bolsonaro? É matar ou morrer para Aras. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Porque, eu quero aprofundar um pouco mais disso, porque se Aras continuar puxando o saco de Bolsonaro, ele se coloca como inimigo do STF, como inimigo do Judiciário e talvez até do Senado. Como um páreo. Então é uma posição complicada. Qual vai ser a postura? E Aras tem arquivado tudo contra Bolsonaro. Coloca ali embaixo da gaveta, embaixo da pilha de papel e não pega mais. coloca subprocurador para cuidar disso, cuidar daquilo. Talvez essa seja a maior paulada de Bolsonaro. Porque a CPI está passando no Senado. E é justamente o Senado que vai decidir o destino de Aras. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profileo, e também no Twitter, arroba Profileo Oficial. E aí